Eu não sei se o Vini quer perguntar alguma coisa que tenha a ver com essa resposta do Regis. Eu queria virar um pouco o papo pra saber o que é que o Regis tá achando dessa onda de lives que invadiu o Brasil depois da pandemia. Se teve uma que ele mais gostou, uma que ele achou muito ruim, que ele quebraria o disco da live, apesar da live não ter disco. Olha, esse negócio de live é um negócio que já encheu o saco. Porque hoje qualquer Zé Mané faz live. E isso vale pra artistas já consagrados e gente que tá em pseudo ascensão. Virou uma febre, virou um negócio muito chato. Normalmente é feito com deficiências técnicas de áudio, vídeo, repertório horroroso. Eu me lembro que a única live que eu vi aqui de artista brasileiro que eu acompanhei até o final foi a do Guilherme Arantes. Que foi uma live muito legal. A live do Caetano Veloso foi muito legal. Desde que você goste de música popular brasileira e não música popularesca brasileira. Que são as Anitas, as Ludmilas e os Pablos da vida. Então assim, tem algumas poucas lives que realmente ofereceram um conteúdo legal que não fosse o puro exibicionismo. Exibicionismo.